Música Beleza pessoal, eu sou o William Ruff Hoje eu vou falar sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint, beleza? Bora ver então Mas antes de começarmos, vocês sabem como funciona Não esquece de deixar o like aqui pra ajudar na divulgação do vídeo Caso seja novo por aqui, se inscreve aí Porque tem vários outros vídeos falando não só sobre o Ghost Recon Breakpoint Mas sobre o Wildlands, sobre vários outros games Stealth Se inscreve aí pra não perder nada, beleza? Vamo que vamo então Então pessoal, como vocês sabem, Ghost Recon Breakpoint foi lançado aí recentemente E acabou dividindo opiniões, né? Muita gente gostou e tá aproveitando bastante Mas muita gente encontrou vários bugs, erros de conexão e vários outros problemas, né? E aí vale aquela máxima popular de que quem gosta de algo fala bem Mas quem não gosta fala muito mais, né? A questão aqui é a seguinte Gostar ou não de alguma coisa é algo bem pessoal, né? Mas no caso do Breakpoint, aí algumas pessoas realmente tiveram as suas experiências com o game Estragadas por diversos problemas E aqui eu vou abrir um parêntese só pra dizer que eu sempre digo algumas pessoas Porque várias outras pessoas não passaram por esses problemas Isso é um fato, ok? Foi o meu caso, por exemplo 90% dos bugs que eu vi nos vídeos por aí e tal Nunca aconteceram comigo, ok? Seja jogando solo, seja jogando em coop Então eu não posso falar sobre o que não aconteceu comigo Não é verdade? Mas é claro, né? Que eu não posso ignorar o fato de que várias pessoas estão relatando problemas Apenas porque eu não tive esses problemas É um fato Muita gente reclamou E pro azar da Ubisoft aí Alguns desses que tiveram diversos problemas aí Com o game eram exatamente produtores de conteúdos gringos e brasileiros e gigantes, né? E lógico que eles não pensaram duas vezes em ir na internet e descer o pau no game Claro, né? Essa foi a experiência deles E aí com isso trouxeram também todos os seus exércitos de seguidores Para reproduzirem toda essa insatisfação Uma coisa bem normal, diga-se de passagem, né? Aí não teve jeito Com tanta gente fazendo barulho na internet A Ubisoft teve que se manifestar sobre o assunto E já começou da forma mais surpreendente possível O Yves Guilhemo, durante uma conferência nos últimos dias O Yves Guilhemo é o CEO da Ubisoft Pra quem não sabe, né? Ele disse em alto e bom som que Ghost Recon Breakpoint e The Division 2 Não atenderam as expectativas, ok? Venderam pouco E tudo isso por culpa da própria Ubisoft Olha só Um nível de sinceridade poucas vezes visto na comunidade, certo? Tanta sinceridade aí poderia até ser positiva, né? Numa outra situação Mas quando se trata de um game que assumidamente vendeu bem menos do que o planejado Isso meio que acende aqui os sinais de alerta, né? Na cabeça da gente Será que a Ubisoft tava pensando aí em deixar pra lá o Breakpoint E focar nos Assassin's Creed da vida deles? Não E aqui a gente tem que ser justo, beleza? A Ubisoft tem uma fama de entregar games bugados Isso já vem aí, acho que desde o Assassin's Creed Unity Mas ela também tem fama de não abandonar os seus games Bons exemplos disso são o próprio The Division O primeiro, o dois saiu bem melhor Mas o primeiro saiu com muitos problemas O próprio Assassin's Creed Unity O Forono O próprio Ghost Recon Wildlands, né? O Rainbow Six Siege Então todos esses games saíram meio toscos ali E depois de algum tempo eles se tornaram excelentes games Exatamente com base no feedback da comunidade A Ubisoft foi escutando esse feedback E foi implementando essas melhorias nos games E eles se tornaram excelentes games depois de um tempo, né? Aí vocês vão perguntar Ah, Will, mas então você tá dizendo que a Ubisoft pode lançar o game todo cagado E depois consertarem? Tá certo isso? E a resposta aqui, cara, é não O certo é entregar o game pronto, completo Em perfeitas condições já no primeiro dia, certo? É isso que eu acho E isso é que é o certo, claro Mas, se não entregaram como deveria O mínimo que a gente pode esperar É que eles consertem, né? E nesse caso aí Eu confio na palavra do Guillemot Quando ele diz que o Breakpoint Apesar do lançamento cercado de problemas De polêmicas e tal Que ele vai ser melhorado E vai ser apoiado durante um longo prazo Conforme divulgado antes do lançamento, né? Esse é o posicionamento oficial da Ubisoft Sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint, ok? Mas então, a declaração do Guillemot Pode até ter sido boa Ao menos pra nós sabermos que o Breakpoint Não vai se tornar aí um novo Enten, né? Que nitidamente foi abandonado Só que as declarações, elas ainda eram meio vagas, né? Essas declarações tipo Não vamos abandonar o game Ou estamos escutando a comunidade e tal É até maneiro de escutar Mas parece meio que discurso político, entende? Gamer de verdade gosta de escutar A declaração de desenvolvedor É isso Isso que a gente queria E aí A Ubisoft exatamente por saber disso Liberaram aí no último dia 28 Um post no site oficial Com mais detalhes sobre o futuro De Ghost Recon Breakpoint, ok? E aí eles já começam dizendo Que a prioridade nesse momento É em relação ao funcionamento do game Estão certíssimos Dizem que estão aí trabalhando Na resolução dos problemas técnicos E apontam para o update 1.0.3 Que vai chegar aí em novembro, beleza? Segundo eles Esse update vai resolver a maior parte dos problemas Entre eles o bug do drone inutilizável Bug do áudio picotado Enfim, tem bastante coisa A lista inteira está no site da Ubisoft Eu vou deixar linkado aqui embaixo Para vocês verem Caso tenham interesse em ver Sobre o conteúdo pós-lançamento Eles aproveitaram para avisar Que estão empenhados em melhorar o jogo E manter o mapa do game crescendo e evoluindo, né? Revelaram também a chegada da primeira raid do game Que vai ser a Projeto Titã E vai chegar em dezembro, ok? Logo depois, segundo eles Vai chegar o evento do Exterminador Esse que todos nós estávamos esperando ansiosamente, beleza? Então logo depois está chegando esse aí Eu tinha lido em algum lugar Que tanto a raid como o evento do Exterminador Ia chegar em novembro Mas me parece bem lógico que eles usem novembro Para poder corrigir os problemas E logo no mês seguinte Soltarem as atualizações Pelo menos isso na teoria Vamos aguardar Sobre a economia Eles afirmaram que ela vai ser ajustada Sobre os bots aliados Eles não deram data Só disseram que eles estão trabalhando neles Que precisam de mais tempo E conforme a evolução Vão informando a comunidade Ok? Por fim Revelaram que sabem Que algumas decisões artísticas deles Não foram muito bem recebidas pela comunidade E que sabem que a comunidade Quer que as mecânicas de sobrevivência Tenham mais impacto Sobre a gameplay Perfeito É isso aí mesmo Ao mesmo tempo Disseram saber Que a comunidade não aprovou O drop de armas e de item Inspirado ainda em The Division Parece que teremos mudanças nesse sentido também Vamos aguardar Mas aí estava faltando o que? A cereja do bolo E aí quase no final do texto Tem uma revelação Abre aspas aqui pra eles Um dos elementos chave Da nossa visão para Ghost Recon É mergulhar os nossos fãs Em uma experiência militar Autêntica e corajosa De acordo com essa visão E o feedback que recebemos Estamos trabalhando Em uma versão mais radical E imersiva De Ghost Recon Breakpoint Fecha aspas E aí? Conseguiram captar a mensagem? Modo Ghost Tá saindo do forno Amigos Eu nem vou falar nada Sobre o modo Ghost Porque eu fiz recentemente Um vídeo falando Exatamente tudo Sobre o modo Ghost No Breakpoint E eu recomendo muito Que vejam Claro né Caso ainda não tenham visto Vou deixar no card Aqui em cima Pra vocês verem Então é isso pessoal Apesar dos problemas Parece que o futuro De Ghost Recon Breakpoint Vai ser recheado De grandes novidades Assim como aconteceu Com Ghost Recon Wildlands Ao menos essa É a promessa da própria Ubisoft né Vamos deixar claro aqui Vamos aguardar aí Pra criticar Caso eles façam Mais uma cagada Mas também Pra elogiar Se fizerem Um bom trabalho Beleza? E vocês O que acham disso tudo? Estão confiantes Pro futuro do Breakpoint Ou não? Comentem aí embaixo Beleza? Se quiserem ajudar O canal financeiramente Torne-se membro Clicando no botão Aqui embaixo Seja membro Valeu Falou E até a próxima 1 2 1 2 3 4 E até a próxima Tchau 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 O que é isso?